Obrigado. Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Quem já tem uma startup, quem já tem um negócio próprio, levanta a mão, por favor. Ok. Quem é estudante, quem está acampado aqui na campus, ok. E quem tem um desejo, um sonho de criar o seu próprio negócio, a sua startup. Muito bom, hein. Beleza. Então, saibam de uma coisa importante. Dinheiro não falta. Investimento não falta. Existe muito dinheiro no mercado, muito investidor no mercado, para que os sonhos sejam tirados do papel. Então, depende muito de cada um de vocês, de cada empreendedor, de cada inovação, de cada talento que está surgindo no Brasil. Meu nome é Geraldo Santos, eu sou diretor do Startupi. Quem não conhece o Startupi, recomendo que acessem. É um portal de conteúdo que fala só sobre inovação, sobre startup, sobre investimento. Foi criado há 10 anos no Brasil. Foi o primeiro blog, o primeiro portal criado só para falar sobre inovação, sobre empreendedorismo e sobre startup. Então, eu não vou contar aqui, não vou ficar contando a minha história inteira aqui, senão eu vou demorar muito, mas eu diria que toda a minha carreira de formação e de trabalho foi no setor de tecnologia da informação. Depois, eu resolvi empreender aí há um pouco mais de 20 anos, criei alguns negócios que deram certo, outros que deram errado, outros que foram vendidos, enfim. Mas, principalmente, o meu principal investimento lá, o meu negócio, foi uma agência de marketing, de eventos, focada no segmento de tecnologia. Criei a minha primeira startup em 2003, depois trouxemos aqui para o Brasil uma conferência de startups no ano de 2013 e a gente assumiu o Startupi, que é esse portal que eu acabei de falar para vocês, em 2015. Com isso, nós criamos uma área de educação dentro do Startupi, com treinamento, capacitação para empreendedores, para investidores anjos e, principalmente, para formar equipes dentro das grandes empresas que tenham habilidade e capacidade para se relacionar com a startup. Então, isso aqui é um pouquinho da minha biografia aqui, da minha experiência nos últimos anos. Eu também, obviamente, sou investidor anjo e aí o nosso papo aqui hoje vai ser exatamente sobre isso. Como é que você alavanca os seus negócios usando essa rede de investimentos anjos que existe no Brasil? O que é investimento anjo? Quem sabe o que é investimento anjo? Levanta a mão, por favor. Então, imagina o seguinte. Imagina que você tem um irmão na sua casa, com três, com quatro, com cinco anos, que começa a jogar bola super bem. Você percebe que o cara tem um talento. Você percebe que o cara tem um talento. percebe que ele tem um dom para ser um Neymar, para ser um Messi. E aí ele vai crescendo e vai jogando cada vez melhor. Chega uma hora que esse garoto, para jogar melhor, ele precisa ser treinado. Ele precisa entrar numa escola. Ele precisa entrar num clube. Ele precisa de investimento. Então, como é que acontece isso? Os pais começam a investir. E se o pai não tem dinheiro para investir? Não tem dinheiro para colocar esse garoto numa escola? O que ele faz? Ele vai passar uma vaquinha na família. Vai pedir para os amigos, para os parentes, para a tia, para o tio, para aquele padrinho. Uma família tem sempre alguém que tem sempre um primo rico. Normalmente tem um tio, um primo rico. Então, esse cara que vai ajudar. Então, imagine o seguinte. Se esse moleque que tem um puta talento, com dois, três, cinco, dez anos, não tiver treinamento, não tiver capacitação técnica, não tiver capacitação tática, não tiver condicionamento físico, dificilmente ele vai conseguir seguir uma carreira na área de futebol. Então, o que acontece? É necessário treiná-lo. É necessário capacitá-lo. E aí, esse dinheiro que entra nesse momento para apoiar esse garoto a se tornar um jogador profissional de futebol, é exatamente o mesmo conceito de investimento anjo. Ou seja, é aquele cara que está do seu lado, pode ser seu amigo, seu pai, sua mãe, sua namorada, sua vizinha, seu primo rico, que vai o quê? Vai assinar o primeiro cheque e vai te ajudar com essa grana inicial para você começar a brincar de ser empreendedor. Isso é o investidor anjo. É a primeira rodada que você passa o chapéu na sua casa para você poder startar o seu negócio, começar o seu negócio do zero. E o que você precisa para começar o negócio? Muitas vezes você não precisa de dinheiro, você não precisa de muito dinheiro. Ah, eu preciso comprar um computador, preciso desenvolver um aplicativo, eu preciso trazer algumas coisas. Enfim, é um dinheiro básico. Só que isso começou a se tornar profissional no mercado. Hoje existem investidores que só fazem isso. Principalmente aqueles caras que já foram empreendedores um dia, deram certo, ganharam muito dinheiro, venderam as suas empresas e agora eles estão voltando a quê? A investir em novos empreendedores brasileiros. Então isso é o investidor anjo. É o teu anjo da guarda que vai dar o primeiro empurrão na sua ideia para que ela efetivamente consiga sair do papel de alguma forma. Normalmente esse investidor anjo é uma pessoa física, não é uma empresa. É um investidor pessoa física. Isso sai do bolso dele, sai do recurso financeiro que ele tem. E esse cara precisa ser rico para ser um investidor anjo? Não. Qualquer pessoa pode ser um investidor anjo hoje. Existem portais, sites de crowdfunding, de arrecadar dinheiro para investimento conjunto no mercado, que os investimentos começam a partir de mil reais. Então não precisa ser rico para ser um investidor anjo. Hoje qualquer pessoa pode começar a investir em startups, em projetos via plataformas na web chamada crowdfunding. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Então normalmente esse cara quer investir dinheiro, mas não necessariamente só pelo dinheiro. Imagine assim, mercado financeiro, setor de varejo, agronegócio, petroquímico, que tem muita coisa aqui na Bahia. Então assim, imagine que esse cara trabalhou a vida inteira, 10, 20, 30 anos, está quase aposentado, tem uma estabilidade financeira, mas mais do que dinheiro, o que ele tem? Conhecimento do negócio. Ele sabe tudo sobre mercado financeiro, sabe tudo sobre mercado petroquímico, sabe tudo sobre mercado de varejo. Então o que ele quer? Ele quer transmitir o conhecimento dele, ele quer ajudar aquele cara que está criando o seu negócio, a fazer com que esse negócio decole, decerto. Então muitas vezes, mais importante do que o dinheiro, é a inteligência do negócio, é o conhecimento que o investidor anjo entra. Isso se chama smart money. É o dinheiro inteligente, é o dinheiro que não só te ajuda a alavancar o negócio, mas ele vai te ajudar com muito mais, que é o conhecimento que esse cara tem. Então normalmente, a grande maioria dos investidores anjos no Brasil, tem esse conhecimento e é naquele negócio que ele vai aplicar o dinheiro. Então imagine o seguinte, o cara trabalhou 30 anos no setor de educação. Você acha que ele vai investir dinheiro numa ideia no setor de mercado financeiro, de fintech? Não, não vai. Por quê? Porque ele não consegue nem dialogar com o empreendedor, ele não sabe nada sobre mercado financeiro. Ele conhece tudo de educação. Então ele vai estabelecer que todo investimento anjo que ele vai fazer, vai ser dentro da área de conhecimento dele, para que ele ajude esse empreendedor com conhecimento, com informação, com ideias. Além de tudo isso, o que é importante? A rede de relacionamento que ele tem. Então assim, se ele trabalhou a vida inteira na área de educação, ele não vai abrir portas para você vender na área financeira, muito menos na área pretoquímica. Mas ele pode ter muito know-how e muito conhecimento e muito relacionamento na área de educação. e vai te abrir portas em universidades, em escolas, para que você consiga efetivamente vender os seus produtos. Então esse é o perfil um pouco do investidor anjo. Então essa é a definição de investimento anjo que eu acabei de dizer. Ele é o cara que entra na primeira parte, no primeiro estágio do seu negócio, com mentoria, com aconselhamento, com fornecimento de infraestrutura. De repente, imagina que esse cara pode ter um escritório dele. Então você passa a usar os recursos que ele tem dentro do escritório. Então ele não está te dando dinheiro, ele não necessariamente precisa assinar um cheque. Ele pode te dar infraestrutura para você trabalhar. Ele pode te dar o suporte jurídico que ele tem na empresa dele para te apoiar a desenvolver o seu negócio, apoiar o desenvolvimento de contratos e por aí mais. Então isso se chama smart money. Por que isso é importante? Porque nem sempre o dinheiro é o fundamental. Nem sempre é o dinheiro que vai fazer com que o seu negócio saia do papel, com que o seu negócio decole. Isso aqui muitas vezes é mais importante a rede de relacionamento desse cara do que o dinheiro que ele tem. Por quê? Porque é mais importante às vezes você ter um cliente do que dinheiro. Sem cliente a sua empresa não vive. Então não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter investimento anjo se você não vender. Eu conheço muitos empreendedores, a gente ajudou muito empreendedor a captar investimento no mercado e depois de um ano ele quebra. Por quê? Porque ele não consegue vender. Então o dinheiro não é suficiente para você tirar o seu negócio do papel, muito menos para fazer o seu negócio decolar. Aqui eu já falei, não vou me estender mais. Obrigado. 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 E quem é esse cara no mercado? Isso aqui é uma fonte, foi uma pesquisa feita pela Anjos do Brasil. A Anjos do Brasil é uma associação de investidores anjos que existe há mais de cinco anos no mercado. Então esse é o perfil do investidor anjo. Normalmente esse cara é um empresário ou é um executivo, é um funcionário de uma grande empresa ou é um profissional liberal. Essa é a grande massa de investidores anjos. É aquele cara que eu falei que realmente tem uma experiência, tem uma carreira, tem uma estabilidade financeira e tem lá uma parte do dinheiro dele que ele quer começar a diversificar o investimento. Ele quer tirar do banco, quer tirar da aplicação, quer parar de investir só no Tesouro Direto e começar a aportar dinheiro em algo que ele não fez, que é construir um negócio próprio. Então esse cara se sente muito satisfeito, muito feliz em poder participar da criação de novos negócios, principalmente no mercado como a gente tem hoje, que é um mercado extremamente favorável à criação de empresas, criação de startups. Normalmente, 90 e poucos por cento são homens ainda, apesar de existirem muitas iniciativas de vários grupos de mulheres, para que cada vez mais isso aconteça, a grande maioria ainda é homem, reflexo do perfil da sociedade que a gente vive. Mas esse cenário está mudando bastante. Normalmente, esse cara tem, a grande maioria tem de 30 a 39 anos, essa é a média dos investidores anjos hoje no mercado, obviamente varia um pouco. E normalmente, a grande maioria, ou melhor, normalmente a parcela de investimento anjo fica entre três ou mais investimentos. Cada investidor anjo normalmente assina de três a cinco cheques por ano, isso é anual, ok? Essa é a média de investimento. Isso é muito baixo ainda, isso vem crescendo ano a ano com as iniciativas, com os incentivos, com os fomentos, com as legislações, etc., mas ainda é muito pouco para o mercado brasileiro. Valores de investimento. Normalmente, a grande parcela, 58% dessa amostragem aqui, investe até 100 mil reais. A média de investimento anual dos anjos no Brasil era de 600 e poucos mil reais. Esse número já está bastante desatualizado, isso já deve ter o dobro a esse ano, com certeza, ok? Esse gráfico aqui mostra o quê? Mostra a evolução da criação de uma startup. Então, imagina o seguinte, quem levantou a mão aqui, dá para a gente perceber o seguinte, a grande maioria de vocês está nesse estágio aqui, na fase de ideia. Vocês estão aqui por quê? Porra, eu tive uma ideia, eu acho que essa ideia pode dar certo, eu quero saber como é que eu faço para tirá-la do papel. Dificilmente, nesta fase aqui de ideação, você vai conseguir um investimento anjo profissional. O que é um investimento anjo profissional? É aquele investidor que já investe em startups, que já tem cultura disso, que já está disposto a colocar 10, 20, 50 mil reais numa ideia, numa startup. Por que esse cara aqui não investe nessa ideia? Porque normalmente aqui é o grande risco. O cara não quer... Investimento, investidor anjo já tem um risco gigante. O risco de perda é enorme. Então, investir num papel, o risco é muito grande. Então, normalmente o investidor anjo já quer investir numa ideia que já está em desenvolvimento, numa ideia que já foi validada no mercado, numa ideia que já está em operação. O que significa isso? Significa que vocês têm um caminho grande pela frente antes de buscar e bater na porta do investidor anjo. Por quê? Porque senão você vai queimar o seu filme. Você vai perder tempo, ele vai perder tempo, e esse tipo de busca, de captação, de investimento, você não tem uma segunda chance. Então, se você não está preparado, procure se preparar. Procure frequentar eventos como esse. Existem eventos chamados Startup Weekend, que vocês devem ter ouvido falar, que acontece o ano inteiro, no Brasil inteiro, que é um evento onde você aprende do zero, em dois, três dias, a tirar uma ideia do papel, a validar essa ideia e partir para o lançamento. Eu preciso de dinheiro para fazer isso aqui? Não. Zero. Zero dinheiro. Zero dinheiro. Para poder criar um modelo de negócio, para poder desenvolver um protótipo, para poder validar isso no mercado, e para colocar isso numa operação prévia, eu preciso zero de dinheiro. Você só precisa de conhecimento. Então, conhecimento hoje custa zero. Por quê? Tudo isso é ensinado de graça no mercado, quer seja pelo SEBRAE, pelos eventos que acontecem no Brasil inteiro. Então, procurem obter esse conhecimento. Procurem atrás desta informação. Como é que eu tiro uma ideia do papel? Como é que eu valido uma ideia? É muito comum o empreendedor achar que, puta, eu criei a melhor ideia do mundo. A minha ideia é revolucionária. Ninguém pensou nisso antes. Eu tive a ideia pela primeira vez. Eu vou ficar milionário. E aí, o que ele faz? Ele esconde a ideia dele. Ele não conta para ninguém. Isso é completamente errado. Por quê? Porque se você não compartilhar essa ideia, se você não abrir essa ideia, se você não explorar mais essa ideia, ela nunca vai sair do papel. Vai ficar guardada com você. Óbvio que existem riscos. Então, você tem que saber com quem você está falando. Você tem que saber com quem você está conversando. Existem redes de mentorias, de SEBRAEs da vida, só para fazer isso. E uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar e que é, de fato, verdade é uma ideia não vale nada. O que vale é a execução dela. Então, da mesma forma como você teve a ideia, centenas de pessoas tiveram a mesma ideia, estão tendo essa mesma ideia no mundo inteiro. A sua ideia não é inédita. Pode acreditar nisso. Eu já pensei dessa forma. E aí, pode ter certeza que a sua ideia nunca vai ser ideia inédita. Alguém já pensou nisso. O que você tem que fazer é conseguir executar essa ideia antes de todo mundo. Fazer com que ela efetivamente se torne o quê? Monetizável. Ela tem que se transformar no modelo de negócios que você ganha dinheiro com isso. Não adianta ter uma ideia que pode ser a mais inovadora do mundo, mas eu não consigo ganhar dinheiro com ela. Ou seja, nenhum investidor vai investir nisso. E existem centenas e milhares de ideias que não são monetizáveis no Brasil. Não é possível ganhar dinheiro. E o cara fica lá insistindo, tentando, tirando dinheiro do bolso, vendendo carro, vendendo casa, vendendo apartamento. Então, tomem cuidado com isso. Por quê? Porque existe uma palavrinha mágica aqui no meio que é validação. Não adianta você ter uma ideia inovadora, disruptiva, se o mercado não estiver preparado para comprar essa ideia. Não adianta você ter uma ideia inovadora, disruptiva, se ela não está 100% adequada à realidade do mercado. Então, existe, tem que validar. E validar não é chegar nas pessoas e perguntar, ah, se eu tivesse um aplicativo para chamar um táxi, você compraria? Não é isso. Todo mundo vai responder que sim. Qualquer necessidade que existe nas pessoas, que você disser, ah, se eu fizer isso, você compra? Ela vai dizer, sim, eu compro porque eu preciso. Mas isso não é validar. Existem técnicas para a validação disso. Então, procurem se informar sobre isso, procurem aprender sobre isso. Por quê? Porque essa etapa é a etapa mais importante da vida de uma startup. É isso que vai fazer com que ela dê certo ou ela dê errado. É isso que ela vai fazer com que ela consiga investimento ou não consiga investimento. Então, procurem aprender cada um desses termos, estudar isso, e ir atrás dessa informação e entender como é que eu aplico cada uma dessas etapas dentro do desenvolvimento da minha startup. Isso é fundamental para qualquer passo seguinte que você for dar. E se ele não for bem feito, não adianta chegar aqui e bater na porta do investidor anjo. Porque realmente ele não vai te dar atenção, não vai te dar dinheiro. Como eu falei, o investimento anjo começa dentro de casa, começa no seu círculo de relacionamento. Então, imagina o seguinte, tudo que eu estou falando aqui é verdade, não é mentira, não é invenção de palestrante, não. É vivido no dia a dia. Então, imagina o seguinte, uma vez bateu na minha porta um empreendedor, uma puta de uma ideia legal, e aí você começa a conversar, começa a entender, você gosta do negócio, você tem interesse em investir. Aí você vira para o cara e pergunta, quanto você já investiu? Puta, eu já investi uns 200, 300 mil reais. Pô, legal, esse cara acredita na ideia dele. Aí legal, aí você vai pesquisar e vai estudar. Aí você descobre que o cara tem um carro importado na garagem, que ele tem um jet ski na praia, que ele tem uma lancha, que ele tem... Peraí, você está dizendo que você quer o meu dinheiro, mas ainda você não vendeu o seu negócio? Você ainda tem uma lancha, um jet ski? Então assim, primeiro você faz a tua parte aqui. Você não pode pedir dinheiro para alguém se você ainda não tirou todo o dinheiro do seu bolso. Então assim, você quer o meu dinheiro, mas você quer andar de jet ski no final de semana? Tem alguma coisa errada. Então isso aqui é muito importante. Por quê? Porque existe uma relação de confiança muito grande. O investidor tem que confiar em você para aportar dinheiro no seu negócio. Então não adianta você achar que você vai pedir dinheiro para esse cara, que ele vai assinar um cheque de um milhão para você, e você vai continuar andando de jet ski no final de semana. Ou seja, se você acredita na sua ideia, se você acredita no seu negócio, você vai vender o teu bem e vai botar na sua empresa. Esse é o primeiro passo a fazer. Só que, de novo, lembre-se do que eu falei no slide anterior. Você só vai fazer isso depois de seguir todas aquelas etapas. Por quê? Porque senão você está jogando o dinheiro fora. Você está se descapitalizando. Então eu também conheço muita gente que vendeu tudo acreditando na ideia e até hoje ela não saiu do papel. Ela não consegue se viabilizar. Por quê? Porque só ele acredita, mas não tem mercado para aquela ideia. O mercado não é comprador. Então existem muitas etapas a serem seguidas. Conheço gente também que, puta, eu tive uma ideia milionária. Aí ele foi lá e pediu demissão na empresa, pegou o fundo de garantia e começou a investir tudo que ele tinha e não deu certo. Perdeu emprego, perdeu bens, perdeu tudo, salário, etc. Então você tem que saber onde você está pisando. Tipo, eu não vou me descapitalizar 100% e investir tudo nessa ideia e ficar morando embaixo da ponte, não ter o que comer, não ter emprego, não ter salário, não ter... Então tem que tomar esses devidos cuidados. Por quê? Porque empreendedorismo é risco. No Brasil é risco triplicado. É muito mais difícil fazer isso aqui do que em outros países mais sérios do que o nosso. As cargas trabalhistas são enormes e você tem que fazer direito. Não adianta querer começar uma empresa sem CNPJ, sem funcionário registrado. Por quê? Se depois de um ano o seu negócio deu certo e você bater na porta desse cara, ele não vai nem te receber. Se a tua empresa está informal, se não tem CNPJ, não tem CLT, esse cara nem fala com você. Então tem que fazer direito. Para fazer direito, você tem que seguir as etapas corretas. Isso aqui é um gráfico que mostra o seguinte. Eu tenho uma ideia maravilhosa, fiz um protótipo, validei, comecei a vender, puta, já estou faturando mil reais por mês. Passei a faturar dois, passei a faturar três. Excelente. Não importa o valor que você está faturando. Se é mil, se é dez mil ou se é cem mil. Se você está faturando, é porque o teu produto está validado. Se alguém está comprando, é porque o mercado validou. Não importa o valor do ticket. E aí você vai buscar investimento para quê? Puta, agora eu preciso contratar força de venda, estrutura de marketing, etc, etc. Aí eu vou buscar dinheiro. Ah, eu preciso de três milhões de reais. Isso é muito comum. É um erro muito comum. O cara começa a faturar, aí ele precisa, ele quer buscar três milhões de reais. O que significa isso? Significa que ele esquece a existência do anjo e quer vir para cá. Quer subir os degraus. É como se você estivesse subindo uma escada e saísse do primeiro para o décimo sem passar pelos outros degraus. Não existe isso. Eu não posso dizer que não existe nunca. Tudo é possível acontecer. Agora sim, é raríssimo o investidor aportar um dinheiro grande no seu negócio inicial. Então, esse normalmente é o caminho das pedras que você vai seguir. Investimento anjo. Em média, esse cara investe de 50 a 300 mil reais. Uma pessoa. O que vem acontecendo nos últimos anos no Brasil? Os investidores estão se reunindo, fazendo co-investimento. Significa o quê? Ah, na hora que eu tenho um cara investindo 100 mil, eu reúno cinco amigos, passa a virar 500. Ou seja, o investimento começa a fazer muito mais sentido. E é isso que está acontecendo cada vez mais no Brasil. Os investidores estão criando co-investimentos e o tíquete do investidor anjo que era antes de 50 a 300 está virando tranquilamente de 300 a 1 milhão e meio. Então, esse é o caminho das pedras. Então, de novo, eu tenho meu tempo super curto aqui, não dá para ficar explicando tudo. Então, procurem entender essas palavras, procurem saber em que momento você busca o quê. Valores de investimento. Como eu falei, investidores anjos, aqui já está aumentado, de 50 a 500 mil reais. Aceleradoras. O que são aceleradoras? São aquelas empresas que investem em você em troca de uma parte da sua empresa, te colocam para dentro do escritório dela, onde tem toda uma infraestrutura, mesa, cadeira, telefone, internet e tem toda uma gama de serviços para você utilizar. Suporte de marketing, suporte jurídico, suporte de vendas, hospedagem para site. Ele te dá uma gama de serviços para quê? Para fazer o teu negócio acelerar mais rápido. Então, é como se fosse uma grande lavagem cerebral, um grande treinamento intensivo para que a sua startup saia do zero e decole mais rapidamente. E por aí vai os outros estágios de investimento que eu citei. Ok? O que o investidor normalmente pergunta quando alguém chega bate na porta dele para pedir dinheiro? Qual é a oportunidade? Qual é a inovação? Qual é o problema que o seu produto resolve? Essa é a principal pergunta que você tem que fazer. Ah, eu tive uma ideia. O que eu vou conseguir resolver de problemas no mercado com essa ideia? Quer seja numa empresa ou quer seja na sociedade. Imagina o seguinte, até cinco anos atrás para chamar um táxi a gente tinha que ir na rua dar a mão ou ligar para alguém, não era assim? Então, assim, a hora que entrou um aplicativo para chamar táxi no celular, resolveu todos os problemas do mundo. Por que que ninguém teve essa ideia antes? Me fala. O cara ficou milionário, a empresa ficou milionária. A 99 foi vendida para o fundo de investimento chinês e virou um unicórnio. Você sabe o que que é um unicórnio? É uma empresa avaliada em um bilhão de dólares. Ok? É uma das duas ou três empresas brasileiras nos últimos 10, 20 anos talvez que tem esse valor de mercado. Foi comprada por um investidor chinês agora este ano. Então, se a sua ideia, se o seu produto não resolve nenhum problema, ah, ele é uma rede social, ele é um clube de amigos, dificilmente você vai ter receber investimento anjo ou algum tipo de investimento. Eu não posso dizer nunca, mas raramente o investidor investe em ideias que não resolvam problemas reais de mercado. Quer seja, problemas de empresas, principalmente de empresas, por quê? Se você tem uma solução que resolve o problema de uma empresa, você abre um leque gigantesco de clientes no mercado. Certo? De possibilidades de venda. Então, essa é uma das perguntas principais. Qual é o tamanho do mercado? Qual é o perfil do meu cliente? Quanto você precisa de dinheiro? Não basta dizer que você precisa de um milhão, você tem que dizer aonde você vai colocar esse um milhão. Com certeza não vai ser no seu bolso, vai ser no seu negócio. Dificilmente investidores colocam dinheiro no bolso do empreendedor. Nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, talvez nem na sétima rodada. Então, isso é um processo. É um processo. receita estimada em quanto tempo você consegue efetivamente ganhar dinheiro. Então, ah, eu não sei responder nada disso. Então, vai procurar ajuda para ter essas respostas. Mentoria é a palavra. Vai procurar os mentores. Vai procurar o empreendedor que já peçou por isso. E hoje, nas redes sociais, nos eventos, isso é o que mais tem. Gente querendo ajudar a gente. Ok? Aqui deve ter sessões de mentoria só para isso. Gente querendo ajudar a gente. É o que mais tem no ecossistema de startups hoje. E isso vem sendo construído não é de hoje. É de cinco, de seis, de dez anos para trás. Ok? Quem são as empresas no mercado? Ah, eu tive uma puta de uma ideia, mas eu tenho lá três concorrentes. Vai ser muito mais difícil você conseguir entrar com a sua ideia no mercado, com o seu produto no mercado. Ah, eu tenho três concorrentes, mas o meu produto faz isso que nenhum deles faz. Essa é a inovação. Inovação é o que o teu produto faz de diferente daqueles que já existem no mercado. se você olhar a EasyTaxi a 99, a EasyTaxi foi o primeiro aplicativo a ser criado no Brasil. A 99 não foi o primeiro. Só que ele subiu e cresceu muito mais do que a EasyTaxi. Ele dominou o Brasil, dominou cidades do mundo e conseguiu o puta do investidor chinês enquanto a EasyTaxi ficou para trás. Então, não adianta ser o primeiro. Você tem que estar inovando, você tem que ser inovador, tem que estar buscando sempre inovar e atender melhor a experiência do cliente. E por aí vai, depois se quiser disponibilizo essa palestra com os demais itens aqui para a gente seguir. Com o investimento eu já falei, contratos, não vou entrar nesse detalhe agora, a única coisa que eu quero dizer sobre isso, para quem estiver aqui interessado em ser investidor anjo é, não existe risco para o investidor anjo hoje no Brasil. Riscos trabalhistas, riscos de sucessão, não existe risco dele perder a casa dele porque ele investiu numa startup que quebrou. Esse risco não existe se ele seguir o modelo de contrato correto. Dificilmente hoje o investidor anjo não vai entrar no contrato social de uma empresa de cara. Por quê? Porque a chance das startups quebrarem é de 80%, 90%. Então, o investidor anjo não entra no contrato social. O nome dele não entra na sociedade. Ele não coloca em risco o patrimônio dele. Normalmente é feito o quê? Um contrato de mútuo conversível. O que significa isso? Significa que eu estou emprestando dinheiro para aquela startup em troca de uma conversão futura. Se a startup der certo no período de dois ou três anos, eu posso converter esse dinheiro em cotas de participação, no chamado equity. aí sim eu viro sócio e entro no meu contrato social. Isso aqui é extremamente importante para quê? Para preservar o investidor anjo do risco e para que ele continue investindo cada vez mais. Por quê? Porque não adianta o investidor investir em uma startup e achar que vai ficar milionário. A estatística é gigantesca. Existe um banco chamado BMG, que é o Banco de Minas Gerais. Ele investiu o ano passado, do ano passado até 2020, ele tem 100 milhões de reais só para investir em startups. Tem um fundo de 100 milhões de reais só para investir em startups. E a meta dele é ter mil startups, até mil startups. Por quê? Porque existe uma estatística mundial que diz o seguinte, a cada mil startups, nove podem se tornar unicórnios, nove podem se tornar aquelas que vão ter um valor de mercado de um bilhão de dólares. Então, é como se ganhar na mega cena da virada. por isso que o investidor anjo, não adianta investir em uma, em duas startups, ele tem que crescer esse portfólio. E o mercado dá a segurança necessária para que ele aumente esse portfólio, invista mais, sem correr risco pessoal, na pessoa física, no patrimônio que ele construiu e que ele tem. Isso é importantíssimo para que a gente tenha cada vez mais investidores anjos no mercado. vou pular isso aqui porque tem muito texto e vou direto para o que interessa. 15 dicas de como buscar e encontrar investimentos. A busca pelo investimento normalmente é focada em nicho, ou seja, aquilo que eu acabei de falar, se o investidor trabalhou 30 anos na área de educação, ele não vai investir na área de fintech. Então, antes de falar com o investidor, procure saber quem é esse cara. Vai lá no LinkedIn dele, vai no Google, está tudo na web hoje. Não adianta você perder tempo falando com um cara que não vai investir no seu negócio. Siga esse cara nas redes sociais, entenda como é que ele pensa, entenda o que ele fala, entenda qual é o perfil de investimento, analise as empresas que ele já investiu. Isso aqui normalmente é público. Normalmente é público. Ou seja, os investimentos que o investidor faz normalmente é público. Então, vai lá e veja. Pô, se o cara só investe no setor de varejo, no setor de agronegócio, não adianta eu levar uma ideia que não seja essa para ele. Eu tenho que buscar um investidor que quer investir no nicho de mercado que eu estou criando. Analise o portfólio, descubra amigos em comum que possam te apresentar. O meu primeiro investidor que eu fui buscar foi num evento desse tipo. Eu mapeei o cara porque é o cara que eu queria ter como investidor, é o cara que investia num negócio que eu queria criar. E aí eu comecei a seguir esse cara nas redes sociais e descobri que ele ia dar uma palestra na Campus Party do Recife no ano de 2013. Eu peguei o avião e fui para lá e sentei na primeira fila. Fiquei esperando ele terminar a palestra e abordei o cara e comecei a falar com ele. A partir daí, a gente virou amigos até hoje e ele foi o meu primeiro investidor. Então assim, investimento precisa antes gerar o que? Relacionamento. Precisa ter a fase de namoro, de paquera. Não adianta chegar no cara com uma faca no pescoço e eu quero o seu dinheiro. Ele não vai te dar. Ele tem que criar empatia, ele tem que gostar de você. Por quê? Porque o investidor ele não investe na sua ideia, ele não investe no seu produto. Ele investe em você. Ele tem que acreditar na sua capacidade de execução. Se ele acreditar em você, ele investe quanto você precisar. Não importa se o seu produto vai dar certo ou não. Porque ele sabe se você, se aquele produto não der certo e ele apostar em você, você vai criar um segundo, um terceiro e um quarto que dê certo. Ok? Essa é a grande realidade. Existe uma frase que diz o seguinte, o investidor não aposta no cavalo, ele aposta no jockey. Isso é real, total real. Não adianta mandar spam, não adianta pegar lá, vou pegar uma lista de 100 investidores e vou mandar um e-mail marketing, um spam, prezado investidor. Qualquer e-mail que cai na nossa caixa postal, começando assim, prezado investidor, vai para o lixo. A gente nem lê o resto. Por quê? Porque isso chega a centenas e as dezenas por mês. Então assim, ou o cara sabe quem você é, ele quer falar com você, ou ninguém vai dar atenção para você. vá a eventos, participe da comunidade, faça relacionamento com esse cara. A hora certa de você buscar o investidor não é a hora que o seu caixa zerou. Você tem que buscar dinheiro antes de acabar o seu dinheiro. A gente que tem empresa faz isso com o banco. Imagina o seguinte, puta, eu sei que daqui a seis meses meu fluxo de caixa está caindo. Eu não vou esperar seis meses para bater na porta do gerente do banco. quando o meu saldo tiver quase zero, ele nem vai dar atenção para mim. Ele não quer nem saber que seis meses antes eu tinha um milhão na minha conta. Banco empresta dinheiro para quem tem dinheiro. Vocês já devem saber disso. Investidor é a mesma coisa. Investidor tem que emprestar dinheiro quando você tiver dinheiro no caixa. Porque a hora que você quebrou, você não consegue recuperar. É muito difícil recuperar sem dinheiro. Então não espere acabar o seu dinheiro para fazer a busca pela segunda rodada. Não estou falando da primeira, estou falando da segunda, da terceira, da quarta. Muitas vezes quando a gente recebe um e-mail de um empreendedor, informações, muita gente manda um calhamaço de informação que você não consegue ler. Por quê? Porque o volume de informações e o volume de gente que bate na porta para buscar investimento é muito grande todos os dias, todas as semanas. Então, primeiro você manda um sumário executivo, manda um pitch deck. Ah, você não sabe o que é um pitch deck? Dá um Google. Hoje tem na internet tudo o que você precisa saber para montar um pitch deck, para montar uma apresentação para investidor. No site da Associação Brasileira de Startups tem um template, tem um modelo, um PPT pronto, que é só você inserir os dados lá dentro para isso. Então, procure ser objetivo, procure ser direto, não enrole, não invente. Convide esse cara para ser mentor. Isso é o que mais os investidores anjos gostam. Por quê? Você chega no cara não é para pedir dinheiro, você chega no cara para pedir conselho, para pedir dicas. Ah, eu preciso de uma mentoria, eu sei que você sabe tudo sobre embalde marketing. Então, eu preciso que você me ajude em algumas coisas. você tem tempo para isso? Nem todo investidor obviamente vai ter tempo para isso, principalmente investidores profissionais de mercado. Mas normalmente é uma forma de abordagem, ok? É que nem você chegar na frente da menina e chamar ela para vamos para um hotel comigo? Você não sabe nem o nome dela, mesma coisa. Então, relacionamento, paquera, você tem que jogar o teu charme em cima do investidor para que ele confie em você, para que ele goste de você, para que ele tenha empatia por você. acabamos de falar sobre isso. Quando você vai construir uma empresa, um erro muito comum do empreendedor é puta, eu tenho aqui uma ideia e vou começar a fazer o meu negócio. Aí ele vai lá, aluga uma sala que custa mil reais por mês, compra computador, compra mesa, cadeira, aí pega a xícara de café, manda botar o logo da empresa dele. É assim, gasta dinheiro no que não é necessário. nenhum investidor vai te dar dinheiro para você fazer isso. Começa na tua casa, no teu quintal, na tua garagem, pega o teu banheiro que não está usado, pega aquele depósito cheio de tranqueira, joga fora, começa no quintal da sua casa. Os americanos fazem isso até hoje. Até hoje eles fazem isso. A empresa começa na garagem, isso é real, não é mentira. É verdadeiro isso. O Zuckerberg começou o Facebook no quarto da faculdade que ele estudava e que ele dormia. Vocês devem ter assistido o filme dele, isso é real. Então, para que eu vou gastar dinheiro pagando aluguel, pagando condomínio, pagando IPTU, pagando internet? Não, você vai começar na tua casa. Então, gaste o mínimo possível. Foque no quê? Eu tenho que vender. Tenho que fazer essa ideia dar certo e tenho que vender. A hora que eu começar a vender, aí você está pronto para buscar um investimento e aí depois você vai ter o seu escritório próprio. Já falei sobre isso, né? Se você não está disposto a vender tudo o que é seu, a gastar o seu dinheiro, por que o investidor vai estar? Cuidado com a imagem. Isso é outro item importante, né? Hoje as redes sociais entregam tudo e todos. Se você é um empreendedor, se você quer ter uma empresa, você tem que preservar a tua imagem, ok? Óbvio que ninguém tem nada a ver com o que você faz no final de semana, com o que você faz da meia-noite às seis, só que esse cara que vai botar dinheiro e vai assinar um cheque, ele tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque ele não pode apostar na pessoa errada. Então, preserve a tua imagem. Não adianta você achar que você tem uma super ideia e postar um monte de besteira, um monte de foto esquisita no final de semana no seu Instagram. Por quê? Porque esse cara está vendo o que você está fazendo. E se ele não confiar em você, se ele não acreditar que você vai ter dedicação ao seu negócio, ele não vai aportar dinheiro em você. E se ele não vai aportar, toda a rede de relacionamento dele também não. Então, isso aqui é extremamente importante. e obviamente isso não vale só para a busca de investimento, isso vale para a busca de emprego. Eu não contrato ninguém hoje sem acessar Facebook, Instagram, rede social. Isso é muito comum nas empresas. Todo mundo olha tudo de quem está entrevistando para ser contratado até como funcionário. Imagine como investidor. Não existe fórmula mágica. Tem que ter inovação, tem que ter ideia que mude o mundo, que mude o modelo de negócios, que faça com que os negócios atuais se transformem e mudem a forma como eles existem no mercado. Vocês devem conhecer os bancos digitais que foram criados. Nubank, Banco Neon, etc. Esses bancos estão o quê? Mudando a forma de fazer negócios bancários. Esses caras não têm uma agência bancária. Assim como o Airbnb não tem um hotel, não tem um imóvel. Eles estão mudando a forma de gerar negócios, de fazer negócios, de se relacionar com o cliente. Eu ouvi a semana passada um depoimento do fundador da Nubank que dizia o seguinte, é um argentino, né? Ele tem uma sócia brasileira, mas o fundador da Nubank é um argentino. Ele veio para o Brasil há um tempo atrás, antes de criar o Nubank, começou a visitar agências bancárias. Aí ele era obrigado a deixar o celular, deixar a bolsa, passar por uma catraca rotatória, tipo, ele se sentia, ele, cliente daquele banco, se sentia um verdadeiro bandido entrando no banco para ser atendido, como cliente. Ou seja, uma péssima experiência de cliente. Olhando para isso, ele criou o Nubank, o banco digital que está revolucionando a história, que está acabando com os bancos tradicionais, que está estremecendo os bancos tradicionais que devem estar por aqui, então eu não vou citar nomes, no mercado. Então é disso que nós estamos falando. A ideia tem que ser muito inovadora, tem que mudar tudo. E não precisa ser uma super ideia, tem que transformar alguma coisa, tem que mudar a forma de se relacionar, a forma de vender, a forma de fazer negócio. Se vocês não viram na internet, dá um Google lá. Coloca lá, supermercado da Amazon nos Estados Unidos. foi lançado esse ano o primeiro supermercado sem nenhum funcionário. Ok? Nenhum funcionário. Significa o quê? Que o cliente entra, ele se serve e ele sai e não tem nenhum funcionário. Então, isso é mudar a forma de se relacionar, mudar a forma de fazer negócios. É disso que nós estamos falando, isso é inovação. Então, não tem fórmula mágica, tem que pensar, pesquisar, procurar, ter ideias. Quem sente essa dor na pele, costuma gerar ideias muito mais valiosas do que quem fica pensando na ideia. Já falei, né? O investidor aposta no jockey e não no cavalo, portanto, a sua capacidade de execução é muito mais importante da ideia que você vai ter. pense em menos e haja mais. Você vai falhar e errar quantas vezes for necessário. Só que você não pode cometer os mesmos erros. O criador do PayPal, antes dele criar o PayPal, antes de ter o sucesso que ele tem e ganhar o dinheiro que ele ganhou, ele deve ter quebrado umas dez vezes no mínimo. Então, se você quebrou, não desista, continue tentando, continue buscando, mas da forma correta. se prepare para isso, estude para isso. Não adianta achar que você vai conseguir ter sucesso sem trabalhar, sem estudar, sem se aperfeiçoar, sem se capacitar. Por quê? Porque você tem que ser melhor do que o colega do lado que acabou de ter a mesma ideia que você. Não adianta achar que existe fórmula mágica. Busque conhecimento, não dinheiro. Muitas vezes, você não precisa de dinheiro, você precisa de informação, conhecimento. seja o mais claro e objetivo possível. Procure investidores, procure mentores fora do seu círculo de relacionamento. Em eventos como esse, por exemplo. Demonstre confiança, mostre a sua capacidade, mostre a sua vontade de mudar o mundo. Quando o investidor falar com você e os seus olhos estiverem brilhando, as dez primeiras palavras já serão suficientes. Pode ter certeza, ele enxerga isso em você, ele sabe da sua capacidade. Mas se o seu olho não brilhar, você pode falar meia hora com ele que você não vai conseguir dinheiro. Ou você não vai conseguir fazer com que ele acredite. E é nesse momento que ele acredita em você que ele vai dizer amém, está abençoado e está aqui o meu dinheiro. Agradeça todos os nãos que você vai receber, porque não vão ser poucos. Você vai receber muito não pela frente. E os nãos vão te ajudar a conquistar o sim. A cada não que você recebe, ouça, aprenda com ele, não vire a cara, não ignore. Por quê? Porque todo cara que está te dando um não e esse cara, se for um mentor, se for um investidor, se for um cara de negócios, é porque ele tem algo para te dizer. Então, pegue isso que ele está dizendo e entenda, degluta e aplique no seu negócio. Por quê? Porque normalmente isso faz com que o seu negócio evolua muito. é isso que eu tinha, não tenho mais tempo, estamos abertos aqui a perguntas que vocês tiverem. O microfone está aqui, quem quiser levanta a mão, por favor. A minha jornalista pediu para fazer um selfie aqui com vocês, então tem que fazer, tem que obedecer, senão eu não volto para a redação. vamos levantar essa mão aí, pessoal, vamos acordar só para a gente sair na foto aqui. E aí, quem acredita que vai ser um empreendedor aqui? Se vocês precisarem de dinheiro, meu nome está aqui, eu estou nas redes sociais, quando você tiver uma ideia, quando você desenvolveu um pitch deck, quiser mandar para a gente, a gente tem uma rede de investidores prontos para poder avaliar, analisar, tem uma rede de mentores no Brasil inteiro que está aí disposta a ajudá-los, então vão atrás, levanta da cadeira, não tenham medo de procurar, não tenham medo de correr atrás, não tenham medo de mandar e-mail, não tenham medo de buscar, não tenham medo de bater na porta. O cara que faz isso, ele sai na frente e é esse perfil de empreendedor que o investidor busca, é esse perfil de empreendedor que o mercado precisa, então corra atrás do seu sonho. Se você ficar sentado, o seu sonho não vai se realizar, com certeza. Perguntas? Oi, Geraldo, muito boa palestra e nos seus slides, o que mais me surpreendeu foi 1% da academia, ainda uma quantidade bem pouquinha, sendo investidor anjo. Duas perguntas, então, em relação ao 1%. O que você acha que se deve a isso e o que você sugere para a academia para que a gente tenha mais investimento, que esse 1% saia de 1% e chegue talvez igual às empresas, aos negociadores? Você acha que professor, que a academia não sabe negociar, é isso? Alô, boa pergunta. Não, não acho que o professor não sabe negociar, não acho que a academia aparece lá só com 1%, porque não acredita, não quer, não quer participar. Eu acho que, assim, a categoria acadêmica no Brasil, primeiro, não é valorizada. Os professores não ganham o suficiente para pensar, nem investir no CDB, quanto mais na startup. então existe um problema de renda financeira dessa categoria no país, acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é, embora isso tenha evoluído muito nos últimos 10 anos, a academia ainda continua um ambiente acadêmico. A academia continua distante da realidade de mercado dos negócios, das empresas. Tem muita exceção no Brasil, ok? A Universidade Federal de Pernambuco é uma delas, Unicamp é uma delas, tem várias referências que a gente, algumas em Porto Alegre, aqui eu desconheço, não vou poder citar. Então existem algumas que estão muito mais à frente do que outras. Porém, se você olhar de uma forma geral, as academias estão muito distantes da realidade de mercado. Elas continuam em laboratório, construindo soluções sem olhar para o mercado, sem olhar para o que o mercado precisa, sem ouvir o que a empresa precisa, sem ir para dentro da empresa perguntar o que ela precisa. Então fica num grande laboratório que muitas vezes não sai do ambiente acadêmico, não se cria e não se constrói nada que seja aplicável no mercado. Então, acho que esse é o desafio que algumas universidades já conquistaram o seu espaço em relação a isso, mas é necessário um trabalho muito mais abrangente. As universidades hoje precisam abrir as portas para o mercado, para vocês, startups e para as empresas e para os investidores. Por quê? Porque elas são uma fonte de produção de talento muito grande no mercado. Existe muito talento escondido dentro dos laboratórios das universidades e que as empresas desconhecem. Então, fica aquela, sabe aquela galinha em cima dos pilhotes não querendo? É aquilo. Então, precisa abrir a cabeça dos dirigentes das universidades para que isso aconteça. da mesma forma como a gente vem nos últimos cinco anos fomentando que as empresas precisam receber as startups, comprar soluções de startups, dar oportunidade para a startup, as universidades já deviam ter feito isso há mais tempo. Mais uma? Desculpa, é ele que manda, não mando nada aqui. Pessoal, queria agradecer a vocês, eu vou estar aqui, quem quiser falar comigo me procura, estou aqui do lado, obrigado, sucesso a vocês, continuem buscando informação, conhecimento e relacionamento, ok? Isso é bastante importante. Não adianta ouvir a minha palestra aqui e não trocar cartão, não procurar conhecer as pessoas que estão aqui, troquem, troquem informação, troquem WhatsApp, se relacionem com as pessoas certas. Isso vai te ajudar a ganhar muitos anos de investimento e de sucesso pela frente, ok? Boa sorte. desculpa, mas é...